Jair Bolsonaro criticou a atuação de ONGs na região amazônica durante sua live presidencial. Além de dizer que o aumento de terras indígenas e quilombolas prejudicaria o agronegócio, Bolsonaro também afirmou que cogita desenvolver a Amazônia com investimento estrangeiro. É por causa de retrocessos e da destruição dos recursos naturais e modos de vida das populações tradicionais amazônidas que a Articulação Nacional de Agroecologia da Amazônia, presente nos nove estados da Amazônia Legal, promove desde o ano passado o Levante Popular da Amazônia. Neste ano, o lançamento da campanha foi virtual e contou com a participação das sete organizações que compõem a Comissão Executiva do Levante. Fábio Pacheco, coordenador executivo da Articulação Nacional de Agroecologia na Amazônia, comenta como surgiu a iniciativa que está em seu segundo ano. O Levante Popular da Amazônia, mais do que uma campanha, é uma proposta, além de denunciar, não queremos ficar só na denúncia, mas consideramos um papel importante também, mas também há todo um aspecto propositivo, que se faz tanto no enfrentamento político-jurídico, digamos assim, mas também fazendo o todo as proposições, visibilizando economias, processos produtivos, tecnologias sociais que existem na Amazônia e que não são, digamos assim, absorvidas, ou que não são popularizadas para o resto do Brasil. E fica parecendo que aqui é um vazio desses campos, só sendo conhecida como uma importância ambiental. Temos o papel ambiental, reconhecemos isso, a Amazônia é algo importante para o meio ambiente mundial, mas aqui tem economias sustentáveis, tem processos de produção milenares e de base agroecológica, e temos também todo um processo de cuidado, de solidariedade, ligado à questão da saúde e da prevenção de problemas sanitários, que gostaríamos que também fosse reconhecido por isso. Cida Souza, da Coordenação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, chama atenção para o desmonte dos territórios quilombolas, um problema que se agravou com a pandemia. Hoje nós estamos no Brasil 6.300 quilombolas em 24 estados. E vale frisar aqui que a gente vem enfrentando um momento muito difícil. A gente já enfrentava um momento difícil, e nesse momento de pandemia, o desmonte dos territórios, as comunidades está sendo muito forte. Hoje nós temos só no estado do Maranhão, 800 famílias sendo expostas do seu território, no território de Alcântara. Então imagina, como essas pessoas vão viver sem o seu território, se uma das coisas mais importantes para as comunidades quilombolas é o seu território. Como que vai ser a vida de um idoso sem o seu território, para produzir, respeitando todo o seu saber. Hoje nós temos 111 quilombos sendo violentados em Santa Rita, no Maranhão, pela apriação da BR-135. Então assim, são momentos que a gente já vem enfrentando, e nesse momento de pandemia, a gente tem encontrado muitos e muitos descasos. Para o coordenador executivo da ANA Amazônia, Fábio Pacheco, as ações programadas para este período são debates com as comunidades para que elas possam expor seus reais problemas. A ideia é um pouco fazer debates internos, ampliados, dentro das organizações do Levante, para discutirmos sempre as nossas melhores estratégias, mas também fazer processos amplos de debate com as comunidades, com o campo e com a cidade, envolvendo sempre e partindo do ponto que as comunidades devem ser ouvidas, devem ter lugar de fala garantido para expor seus reais problemas. Toya Manchinere, coordenador de área do Território e Recursos Naturais da Coica, coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica, avalia que além da biodiversidade, o que está em jogo na região são os ensinamentos ancestrais. Para Toya, a Amazônia não é só dos povos indígenas, é patrimônio no país e, portanto, a luta de todos. O Levante Popular é interessante porque reúne vários segmentos da sociedade civil, seja ela do campo, seja ela da cidade, para um objetivo comum, que é a defesa dos direitos, não só dos povos indígenas, das populações interativistas, mas também a defesa do patrimônio do Estado brasileiro. A Amazônia não é só dos povos indígenas, não é só dos povos quilombolas, nem dos extrativistas. A Amazônia é um patrimônio do Brasil e, portanto, a luta deve ser não somente dessas populações que aqui vivem, mas também a luta deve ser de todos nós brasileiros, de todos nós que queremos um patrimônio que sirva para todos. Entre os convidados da live de lançamento da campanha Levante Popular da Amazônia, o cantor Zé Pinto também se apresentou. Marissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.